Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal. Você que entrou aqui novo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar seu like para estar nos ajudando a compartilhar com esse vídeo e ajudando em vários fatores e ajudando também o nosso canal. A gente está sempre postando vídeos aqui com novidades. Nesse vídeo aqui que a gente vai estar produzindo hoje, a gente vai estar mostrando para vocês as utilidades da Serra Copa. Essa mesa aqui, como vocês podem ver aqui, toda bagunçada aqui, os fios por cima, é a mesa aqui do meu escritório aqui, né? A mesa do meu escritório aqui, os fios passam aqui, fizeram essa saída aqui, mas é distante aqui da parte onde fica o computador, onde fica o meu computador, né? E essa fiarada aqui toda, aqui por cima da mesa. E como isso pode ser mudado, né? Simplesmente fazendo um furo aqui, esse furo que está aqui, ó, eu fazendo esse furo aqui. E então eu vou utilizar a serra, vou fazer o uso da Serra Copa. E vou fazer esse vídeo aqui, fazer esse trabalho aqui agora e vou mostrar para vocês, né? Como vocês podem fazer aí no seu escritório ou vocês terem uma mesa, né? Entendeu? Sobre a Serra Copa, né? Vai estar ajudando bastante. Não só esse furo aqui, como vocês querem fazer, né? Mas outro furo. Isso aqui é um exemplo, né? Você vê que essa madeira aqui, ela é bastante grossa, ó. Ela é bastante grossa aqui. Para você cortar numa serra, é bem complicado mesmo. Então, eu acho que nem conseguiria, né? Abrir um furo com furadeira também não vai ser interessante. Entendeu? Abrir um furo com furadeira não vai ser interessante. Então, o melhor é utilizar a Serra Copa. Eu vou abrir um furo aqui, ó. Esses fios, em vez de ficar passando por cima aqui da mesa, eles vão passar por baixo da mesa, entendeu? Essa mesa aqui que foi projetada exclusivamente para isso. Mas com o projeto, a gente não tinha o projeto de onde colocar o computador, né? Não sabia onde ia colocar. Antes, trabalhava aqui, nessa parte aqui. Aí estava, porque ficava próximo, né? Agora não. Então, para esses fios não ficar aqui, essa situação aqui, a gente vai estar mostrando aqui para vocês a maneira mais eficiente, que seria um furo aqui, ó. Para esses fios passarem por baixo, né? Virem por baixo aqui, em vez de virem por aqui, né? Fio de impressora, cabos que conectam outros acessórios. Então, a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Bem, pessoal. Aqui, a gente escolheu essa parte aqui, ó. Entre a Serra Copa, né? Que tem o nosso vídeo aqui. Vocês podem ver aí como montar a Serra Copa, né? E a gente vai estar utilizando... Poderia usar essa daqui, né? Mas ficaria muito grande. Então, a gente vai utilizar essa aqui. Entendeu? A gente aqui vai estar montando, né? A Serra Copa. Colocando aqui, montando, que é bem simples para montar essa Serra Copa. Lembrando que, como já falando nos vídeos anteriores, né? Essa Serra... Isso aqui deve ser montado com bastante atenção. E você tem que apertar aqui bastante aqui, ó. Até com... Se for possível, vocês utilizam a chave aqui de boca, né? A gente vai estar fazendo isso aqui, vai estar apertando e fixando na furadeira e mostrando aqui para vocês. Beleza? Isso aqui tem que ser bem apertado mesmo. Vocês utilizam só uma chave de boca. Ou até um alicate, né? Mas é melhor uma chave de boca. Porque se ficar folgado, na rotação com a máquina, né? No impulso, ele pode soltar e causar um acidente. O copo que a gente vai estar usando, a Serra Copa, é essa aqui. Justamente para abrir o furo lá, né? Para mostrar para vocês. Beleza? Aqui a gente já fixou, né? Apertou aqui bastante aqui. Está fixada. Agora a gente vai estar ligando ela na tomada. E vai estar mostrando para vocês como fazer o corte. Beleza? Prontinho, pessoal. Aqui a gente vai escolher essa parte aqui, para onde vai passar o fio. Prontinho, pessoal. Como vocês podem ver, né? Essa madeira é muito grossa. A gente tirou a primeira camada aqui. A gente vai ter que tirar essa camada que está aqui. Como vocês podem ver, né? Agora a gente vai abrir a segunda camada aqui. Essa camada aqui. Essa parte aqui a gente vai ter que tirar, né? Vocês podem estar tirando aí com a chave de fenda. Com a chavezinha, né? Ou uma ferramenta que dê para vocês tirarem essa parte aqui, ó. Essa parte aqui tem que ser retirada para dar continuidade, né? Para dar continuidade, então, ao processo. A serracópula tem esse furo aqui, ó. Vocês podem utilizar aqui esse furo aqui do fundo e bater aqui que ele sai, ó. Ele sai por aqui. Com facilidade. Vocês podem tirar aqui. E tem esses furos, eu acredito que já é para isso aqui, entendeu? Esses dois furos aqui. Isso aqui, lembrando que vocês vão trabalhar com MDF, vocês utilizem máscara. MDF é um produto cancerígeno, né? Aqui, a primeira parte a gente tirou aqui. A gente tirou aqui, entendeu? Tchau, tchau, tchau. Prontinho, pessoal. Deu trabalho, mas a gente conseguiu, né? Aqui, ó. A gente tirou aqui. A gente tirou aqui. Conseguimos aqui. Aí o furo até é mais perfeito do que esse daqui, né? Bem mais perfeito do que esse daqui. Aqui. Aqui agora a gente vai limpar, limpando, né? Tirando toda essa sujeira aqui que está aqui. E vai mostrar para vocês como vai ficar isso aqui depois de organizado, né? A gente vai estar mostrando para vocês. A gente vai estar voltando. Vai mostrar aqui. Vai limpar isso aqui, né? Mas o grande exemplo do vídeo foi mostrar, né? Lembrando que MDF engulha um pouco. Então é preciso que vocês continuem fazendo esses movimentos aqui, ó. Esses movimentos aqui, ó. Para que a máquina não... Não imperre, né? Porque essa máquina aqui acabou aquecendo muito e esquentando, né? Os carvão aqui, ou a bobina aqui. Acabou aquecendo muito, né? Porque forçou muito. Então o segredo é esse aqui. Está movimentando aqui, ó. Assim. Nessa parte aqui que dá certo, né? A gente vai estar limpando aqui. Em seguida a gente vai estar voltando. Bem, pessoal. Como vocês podem ver aqui, né? Está limpinho aqui. Só aparece aqui esse fio vermelho aqui do microfone, né? E o cabo aqui que vem, que entra, que passa pela impressora, né? Passa pela impressora. Vocês podem ver aqui como ficou o trabalho, ó. Ficou perfeito aqui, ó. Entendeu? Ficou perfeito. Pode passar outros fios aqui, outros cabos, outras conexões aqui. Pode passar pela aqui. Entendeu? Vocês também, se quiser, podem estar colocando aqui, ó. Algo, né? Que tape aqui, se vocês não quiserem que a mesa fique assim, desse jeito aqui. Entendeu? No caso, essa opção aqui eu tive que ficou assim. Mas eu posso colocar até o próprio... A própria parte de madeira que tirou, a tampinha aqui, que eu posso utilizar aqui para fechar aqui, entendeu? Mas se você não quiser, pode colocar também um tapa de... Uma tampinha de plástico que conecte aqui, entendeu? Apesar que ela é assim mesmo, né? Ela já veio assim, desde que foi feita, né? Só que não pensaram no meio, né? Que poderia se utilizar um computador no meio. Então, aqui, ó. Ficou livre essa parte aqui, ó. De fios. De estar desconectando, né? Alguma conexão que... Que às vezes passe por aqui, um fio desse aqui, você puxe e ele acabe desconectando, né? Ficou aqui perfeito, aqui. A mesa limpinha, sem fio. Entendeu? Como vocês podem ver. Eu vou estar mostrando para vocês lá embaixo. Como ficou lá embaixo. Bem, pessoal. Outra dica valiosa aqui, se vocês é perfeccionista, né? É muito perfeccionista aqui, nessa situação de sua mesa, de seu escritório. Você pode colocar a tampinha, né? A tampinha aqui, quando precisar tirar. Ou ela vai prender os fios aqui, né? Essa tampinha que a gente tirou a primeira camada. E vai simplesmente estar colocando aqui, ó. O copo com as canetas aqui, ó. Ninguém vai perceber aqui, ó. O copo com a caneta ou algum vaso de enfeite, né? Como esse aqui mesmo, né? Colocando esse vaso aqui de enfeite. Pronto. Ninguém vai perceber aí, ó. Porque a mesa está furada, né? Onde passa os fios. Tem essa dica aí que vocês podem fazer também. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu comentário. Deixe seu like. Nos ajude no nosso canal aqui. Para estar compartilhando sempre vídeo e conhecimento aqui com vocês. Beleza? Qualquer comentário, qualquer dúvida que vocês tiveram. Vocês podem estar deixando aqui. Esse vídeo vai ajudar bastante vocês, né? Vai estar ajudando bastante. Não só esse, para fazer um esquema desse aqui, né? Mas aqui é mais ou menos uma ideia. De como você utilizar a serra copo, né? Como utilizar a serra copo na furadeira. Com mais eficiência, né? Aqui como ficou, né? Perfeitamente, né? E vocês podem estar deixando o seu comentário. Suas dúvidas. Aqui abaixo, né? No nosso canal. E qualquer comentário que vocês tiverem que fazer. Vocês podem estar fazendo aqui, né? Ou até dúvida, né? Dúvidas, sugestões. Também a gente aceita sugestões. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. E aí E aí E aí